Pedido especial aí, professor de informática. Essa máquina aí, ela é bem interessante, ela foi usada para fazer o censo de 1890 dos Estados Unidos, porque o censo anterior, em 1880, ele demorou sete anos para ser concluído lá nos Estados Unidos. E eles queriam acelerar isso aí. Aí esse engenheiro, o Herman Rollerich, ele, fascinado por estatística e tudo mais, ele desenvolveu, vejam como é interessante, muito tempo de ir depois da máquina de Charles Babbage, ele desenvolveu a primeira máquina de processamento de dados, uma calculadora eletrônica, e utilizava também o princípio dos cartões perfurados. Então ela foi utilizada para fazer o cálculo do censo americano, em que ao invés de você ter o tempo de sete anos, que foi do último censo, no ano de 1890, o censo para ser computado demorou somente dois dias. E tem uma curiosidade nisso daí, que a população, esperava-se que a população americana fosse de mais de 70 milhões de habitantes, quando na realidade a máquina fez o cálculo, fez tudo direitinho, e calculou como 62 milhões, mais ou menos. Outro, dois fatos também curiosos, foi? Eu não sei se você é dessa época, mas o nome dele, Olerite, foi atribuído aos contra-cheques já de 20 anos atrás. Era isso que eu falava, professor Sander. Isso, isso, justamente. Um dos fatos curiosos é isso aí. O nome Olerite é atribuído justamente a ele, o contra-cheque que era chamado de Olerite. E outro fato interessante também, professor Sander, é que a companhia dele, nos anos 20, se torna a IBM. Se funde contra as empresas, se torna o que é hoje a gigantesca IBM. Então, assim, a primeira máquina eletrônica de fazer cálculos foi desenvolvida por este cidadão aí. E aí Obrigado.